Olá, tudo bem? Neste vídeo iremos apresentar as parametrizações necessárias para as notas fiscais de entrada para serem consideradas no Cia 300001, Programa Integração Suprimentos com o CIAP. A integração das notas fiscais de entrada no CIAP são realizadas no Cia 300001. Por meio dessa integração é possível adicionar os bens ou componentes ao controle de crédito. Bens são os inventários, e os componentes são as ordens de serviços que também são chamadas de US. Pré-requisitos para as notas fiscais serem consideradas no Cia 300001. No Cia 300001 serão apresentadas todas as notas fiscais de entrada de ativo imobilizado que ainda não foram integradas no módulo do CIAP. Serão consideradas como notas fiscais de ativo imobilizado, quando o item tiver o grupo de despesa com objetivo de entrada igual a ativo CIAP, no SUP 0260. Para considerar as notas fiscais de entrada com crédito de ICMS no processamento do Cia 300001 não é necessário que o parâmetro imprime valor ICMS livro, GANF ativo imobilizado, esteja desmarcado, no cadastro SUP 8750, na opção próxima tela 3. Caso este parâmetro esteja marcado, as notas fiscais de ativo imobilizado com crédito de ICMS não serão integradas no CIAP, pois o crédito do imposto ocorrerá diretamente no livro de registro de entrada. Agora vamos executar o Cia 300001. Execute a opção Informar. E preencha os campos Período e Até, com o período das notas fiscais de entrada que deseja realizar a integração e clique em Confirmar. Caso não informe uma data, serão apresentadas todas as notas fiscais que ainda não foram integradas ao CIAP. E execute a opção Processar. E serão exibidas as notas fiscais disponíveis para integração no CIAP. Estas são as parametrizações necessárias para que as notas fiscais de entrada sejam exibidas no processamento do Cia 300001 para serem integradas ao CIAP no Logix. Até a próxima! Até a próxima!